Música Nós, felizmente, conseguimos ainda, na noite, agora já no início da noite, fazer a prisão do menor que havia cometido o homicídio, o taxista. Felizmente, a polícia militar, o 9º batalhão, a 3º batalhão, as equipes, o 9º batalhão, nós conseguimos aí dar a resposta, a saudade, fazer a prisão do criminoso. E, segundo as informações iniciais dele, é de que o crime deveu-se, em decorrência de uma recha que ele tinha com o taxista, disse que o taxista, em um outro momento, havia levado outros criminosos da região da Prainha para matá-lo, efetou seis disparos contra ele, e eles conseguindo identificar o taxista, em decorrência dessa identificação, eles, ele e outro comparsa, resolveram matar o taxista. O taxista foi lá no meu setor, aí me deu um tiro, entende? É, por que que ele te deu esse tiro? Porque treta, não tem... Ah, não, não sei, mas... Porque ele andava com os caras da matinha, e eu andava com os caras do Pirajá. Ah, e aí? Aí ele foi lá, e me deu os tiros. Ah, quando pegaram o táxi, eles já, imediatamente, logo após, nos pegaram, foram ali na matinha, nas proximidades ali do quartel, e já começaram a esfaquear o taxista, e aí prenderam o fogo. A gente identificou, fizemos aí a varredura em toda a área, no batalhão, e conseguimos aí fazer a prisão do criminoso, e fazer a condução dele aí até o quarteiro do comando geral, e estamos agora aguardando a delegada, aqui da Greco, que vai fazer os procedimentos jurídicos. Onde foi essa corrida que vocês pegaram? Lá no Verdão. Tu e quem? Eu e o Solzinho, aí depois eu peguei o dobro moleque. Quem é o dobro moleque? Padre São José. O nome? O nome é o... como é? O vulgo chocolate. O vulgo birubiru. O birubiru e o chocolate? Aham. Tu conhece esses caras de onde? Lá da provisória. E a residência deles? Eles moram onde? Não, eles só falaram que era da São José mesmo. Certo. E aí vocês pegaram e chegaram bem ali, na boa esperança, o que aconteceu? Aí ele falou, vou matar, aí ele mata, deu logo a rasfurada, eu depois dei. Ele deu e tu deu outras também? Foi. Quando houve o crime, ele saiu lá do local, se dirigiu até a beira do rio, ele tomou banho no rio, lavou a faca que estava suja de sangue, e retornou para a residência dele. Quando ele viu as viaturas aproximando, ele começou até, inclusive, a jogar bola, para disfarçar. Mas como algumas pessoas viram e identificaram ele pelas tatuagens que ele tem, ele tem a tatuagem de Jesus Cristo, nome direito, e um terço, a tatuagem de um terço, a altura do peito direito, isso facilitou a identificação e deram as características para a gente, que a gente conseguiu fazer com as características, a gente já tem um banco de imagens desses criminosos, e as testemunhas conseguiram identificar o criminoso e a gente conseguiu fazer a prisão dele. Quantos anos você tem, cara? 16.